Oi pessoal, professora Elida Bogec de Biologia, né, de volta, tá, com as resoluções de mais questões aqui do Enem e do PAES, tá, de vestibular PAES nessa iniciativa do Governo do Estado do Maranhão por meio da Secretaria de Educação do Estado, tudo bem? Sempre lembrando que nós estamos com o material aí todo do que a gente já discutiu, das questões que a gente já respondeu, tá no link disponível para que vocês revisem, tá, estudem com calma, vejam mais detalhes de cada coisa que a gente falou aqui, tá certo? E aí a gente vai aqui para mais outra questão aqui do Enem, né, lembrando que a gente já fez um monte de questões do PAES, depois a gente começou numa sequência de questões do Enem, né, e já fizemos bastante, então revisem também as questões do PAES, tá bom? E aí a gente pode aqui ver o que o PAES de 2014, né, trouxe para a gente e mais uma vez aqui discutir e aprender aqui mais um pouco para poder a gente ficar craque aí para as próximas provas, Enem, PAES, ok? Então, nessa questão, Enem 2014, né, é a nossa questão de número 119, então vejam o tanto de questões aí que a gente já respondeu, tá bom? Então, nessa questão do Enem 2014, a gente tem, né, o seguinte, os efeitos do exercício físico na redução de doenças cardiovasculares são bem conhecidos, então isso aqui todo mundo sabe, né, o exercício físico na redução de doenças cardiovasculares, isso todo dia, tá sendo falado na televisão, a gente vê por tudo quanto é parte esse incentivo para que a gente faça exercícios físicos. Aumentando, por exemplo, a tolerância a infartos em comparação com indivíduos sedentários, ou seja, quem faz atividade física tem uma condição cardíaca melhor, mais tolerante a infartos, né, do que a quem não pratica, né, quem é sedentário. Então, visando o ganho de força, de massa muscular e perda de gordura, verifica-se o uso de anabolizantes por alguns esportistas. Então, tem esportista que quer ganhar tudo isso por meio de um atalho, né, um atalho químico, eles vão lá, em vez de se dedicar, né, para poder ganhar saúde, massa muscular, enfim, eles preferem recorrer aos químicos anabolizantes. Em uma pesquisa com ratos, confirmou-se a melhora da condição cardíaca em resposta ao exercício, né, então, pegou o animal, colocou para fazer o exercício, eles tiveram uma melhora no condicionamento cardíaco deles. Aqui ainda não entrou nenhum outro fator de melhora que não fosse o exercício, né, o condicionamento físico puro e simples. Mas verificou-se que os efeitos benéficos do exercício, dos exercícios físicos, são prejudicados pelo uso de anabolizantes, como o decanoato de nandrolona, tá? Então, assim, tudo de benéfico que o exercício físico traz, quando entrou o anabolizante na história, ó, então, veio também o prejuízo, tá? Aumentando a área cardíaca afetada pelo infarto. Então, esses grupos de animais foram testados com e sem o uso de anabolizantes, certo? Eles fazendo exercício ou eles sendo sedentários. E aí a gente vai ver aqui nos gráficos, ó, e aí a resposta, desculpa, a pergunta, diz aqui, qual gráfico representa os resultados desse estudo, né? Então, a gente já olha o gráfico e já analisa a questão das respostas, a resposta que o estudo apresentou, né? Então, peraí, o estudo trouxe aqui, ó, nesse, no eixo vertical, né? Não sei como é que está a questão da legibilidade aqui para vocês, mas no eixo vertical, nós temos aqui a área de infarto em percentual, tá? E no eixo horizontal, a gente tem os grupos. Então, quatro grupos, né, em teste. Um grupo sedentário sem anabolizante, então, a galera que fica lá, né, em casa, sentadona, sem anabolizante. O grupo sedentário com anabolizante, quer dizer, além de não praticar atividade, né, esse grupo, ele recebeu o anabolizante, né, para ver como é que é o desempenho dele. Então, o terceiro grupo, o grupo que se exercita sem recorrer ao anabolizante, né, e o quarto grupo, o grupo que fez exercício, mas também recorreu ao anabolizante. Então, são esses grupos que estão sendo confrontados com a área, né, de infarto em percentual, tá? Então, na letra A, a gente consegue ver o seguinte, o grupo sedentário com anabolizante e o que fez, é... O grupo sedentário com anabolizante foi o que se destacou, né? Então, foi o que teve aí um grande percentual na sua área de infarto. A gente pode ver aqui, ó, foi lá em cima. É... Já o grupo aqui, ó, com exercício, né, de exercício, que se exercita e também recorreu ao anabolizante, ele também se destacou, né? Porém, o grupo sedentário sem anabolizante é como se ele não tivesse tanto comprometimento. E a questão não falou isso, a questão foi... A questão chamou atenção para o fato de que ser sedentário, mesmo sem o uso de anabolizante, também é... É um fator que leva ao aumento da área de infarto, né? Então, é... Esse gráfico, ele não... Ele não vai ser o representante do que a questão descreveu. Por quê? Porque ele foi bonzinho aqui com o pessoal que fica em casa, mesmo sem anabolizante, certo? Então, a gente já descarta ele. Vamos ver o próximo. Letra B. É... Então, olha... Olha quem... Quem aqui cresceu, né? Quem ganhou protagonismo aqui. Os sedentários, mesmo sem anabolizante, eles são propensos a ter um aumento da área de infarto. Então, a questão... Falou disso? Falou. A questão falou também que os anabolizantes também trazem esse prejuízo para dentro da cena. É... Se é sedentário com anabolizante, aí mesmo é que aumenta a área de infarto. E se se exercita, né? Com anabolizante, também tem um aumento da área de infarto. Então, ali nós temos ali, ó... Três situações que a questão falou, né? Só quem está livre, quem está... Livre não, né? Porque tem um fator genético, mas está mais tranquilo com respeito a isso, é o pessoal que se exercita sem o uso de anabolizante. Ó, letra B está bem legal. Letra C. Então, nós temos aqui a área de infarto, né? Mesma coisa, e os grupos distribuídos aqui no eixo horizontal. Mas a letra C fala que quem se exercita, mesmo sem o uso de anabolizante, também teve um aumento da área de infarto. E quem se exercita com o uso de anabolizante, teve uma diminuição, né? Quer dizer, não é nem que teve uma diminuição, mas que em relação aos outros, né? Não foi muito evidente, né? A área de infarto. E isso não procede. Não foi isso que a questão descreveu. Então, essa letra C aqui também está fora, tá? A letra D. Fala aqui de sedentário com anabolizante. Ele também, né? Está lá no alto. O sedentário sem anabolizante. O que se exercita sem anabolizante também deu um pico lá, ó. E não é isso que a questão diz, tá? Então, esse pico de quem se exercita sem anabolizante, esse pico de área de infarto, ele não procede. Então, a letra D também está fora, tá, gente? E letra E. Nós temos também um cenário parecido, né? Então, quem se exercita sem anabolizante também está muito grande para poder ser compatível com o que a questão descreve, certo? Então, o gráfico o gráfico que melhor descreveu aquilo que a questão trouxe foi o gráfico da letra B. Por quê? Por quê? Porque bastou estar sem, aqui, ó, anabolizante, ó. Sedentário sem anabolizante, né? Primeiro, o sedentário sem anabolizante. Não é que bastou estar sem anabolizante, tá? Até me corrija aqui. Sedentário sem anabolizante aumentou a área de infarto? Aumentou porque ele é sedentário. O fator aí é o sedentarismo, tá? Que está impactando nesse problema, né? Que está levando a esse problema. Sedentário com anabolizante aí mesmo é que aumenta o problema, duplica aí o problema, né? Pelo menos de modo qualitativo. E o que se exercita com anabolizante? Esse também é um fator, né? Quer dizer, o anabolizante aí que é o fator de impacto, né? Então a letra B ela é a que melhor descreve, né? Aquilo que a questão relatou, certo? Então vamos lá, ó. Aí eu peço que vocês corrijam porque a resposta certa é letra B. Então corrijam aí no material de vocês se tiver sendo letra C, tá bom? Porque o correto é letra B, é o gráfico da letra B, certo? Então vamos aqui para a próxima questão, nossa questão de número 120, né? Também uma questão do Enem, mais uma questão do Enem de 2012, né? Já uma questão assim já bem mais para trás. Essa questão ela diz assim, ó. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Então isso aqui é uma coisa que a gente conhece dos jornais, né? De vários contextos, né? Às vezes até nas proximidades da gente. Neste contexto um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. Ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas, vamos lá, febre, dor de cabeça e dores musculares. Então a gente, esses sintomas, né? Febre, dor de cabeça, dor muscular pode ser sintomas de diversas, inúmeras doenças, né? Relacionando os sintomas apresentando, apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de, então olha lá, febre, dor de cabeça e dor muscular. Então a gente precisa saber aqui que o ideal é que a gente conheça os sintomas de cada doença, né? Isso aí já sai mais fácil. Mas uma coisa também que pode ajudar é saber se é uma doença viral, se é uma doença bacteriana, né? Então, quando ele pergunta relacionando os sintomas, porque aí também não é só saber os sintomas, não é só saber o agente etiológico, é juntar isso com a condição do ambiente, porque às vezes eu tenho um ambiente que ele não está, a descrição desse ambiente não está ligado a forma com que essa doença é transmitida, né? Uma suposta doença, uma doença que eu supus ser é transmitida. Então, de repente, esses sintomas são sintomas de uma mesma doença de um ambiente frio, digamos, né? De regiões temperadas. Eu não tenho como supor que foi essa doença. Eu não moro num ambiente numa região temperada, né? Eu moro numa região quente, úmida, né? Próxima à região equatorial, próxima ao Equador, né? Então, a questão está pedindo que a gente faça o entrelace das três situações. O ambiente, que é, no caso aqui, é um ambiente insalubre, é um ambiente sem as condições sanitárias necessárias, né? adequadas e os sintomas, portanto, apresentados por esse paciente, né? E tentar chegar a uma conclusão. Então, eu vou pegar um exemplo aqui para poder melhorar o que eu estou falando. Tuberculose. Tuberculose é uma doença respiratória. Então, mesmo que o ambiente esteja saneado, eu pego a tuberculose por saliva, por contato direto com outra pessoa, né? Que esteja com tuberculose. Então, não é uma questão exatamente relacionada à questão do esgoto, à questão do paciente ter tido contato com água. Ele teve contato, há 30 dias, teve contato, olha só, há 30 dias, ele teve contato com água de enchente. Então, ainda tem que ser uma doença que ela fique incubada, né? Então, eu tenho que ter todo esse conhecimento relacionado às doenças. Então, neste caso, neste cenário, né? Por exemplo, a tuberculose já não procede, como eu falei. E aí, ó, leptospirose, né? É aquela doença que eu vou lá, boto meus pés naquela água contaminada, puxo xixi de rato, né? Aí sim, eu posso ter me contaminado com a leptospirose, tá? A meningite, por exemplo, ela é uma doença que tem alguns outros fatores que podem levar a ela, certo? O que mais? Então, eu acho que se a gente fizer o que a questão está pedindo, que é juntar as três condições, né? A condição que pelo qual, pela qual o paciente descreveu que passou há 30 dias, teve contato com uma água de enchente e tal. O próprio ambiente, né? Não sanitizado, não saneado. Então, a gente chega à leptospirose porque é característica desses ambientes alagados, porque ele traz uma água suja com a urina do rato, né? Então, leptospirose, letra D, é a opção que responde a nossa questão de número 120, certo? Então, pessoal, após a resolução de 120 questões, nós resolvemos 60 questões do PAIS, mais 60 questões do ENEM, certo? A gente espera que vocês aproveitem as informações que foram colocadas aqui, tá bom? Olhem lá no link, acessem o material, revisem, com calma, busquem as informações que, porventura, vocês acreditem que ficou faltando, entender melhor aqui, busquem nos meios de pesquisa, certo? e a gente espera que toda essa nossa conversa, toda essa apresentação aqui de soluções, das opções, dos resultados, tenham contribuído para que vocês façam uma boa prova, né? Boa prova do ENEM, boa prova do vestibular do PAIS, tá bom? E, não esqueçam, no link, o material, e a gente agradece, né, a participação, o envolvimento, a dedicação de vocês, neste momento aqui, em que a gente está, nessa troca de informações, tá? Da biologia, foram as 120 questões, e eu espero que vocês aproveitem, tá? Estudem, revisem, dediquem-se, que vai dar tudo certo, tá ok? Então, muito obrigada e até a próxima! Tchau!